Fala galera, chegando para falar um pouco mais sobre a volta de Vanderlei Luxemburgo para esta terceira passagem, os números nas duas passagens anteriores, a comissão técnica, mais novidade no departamento de futebol, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, primeiro vocês estão vendo aí um pouco do meu novo cenário, o estúdio que eu estou montando para o meu canal, então já te peço aí para compartilhar, para deixar o seu like, para se inscrever, muita gente assiste e acaba não se inscrevendo aqui no canal, isso é muito importante para mim, para o meu trabalho, então fica aí o pedido para compartilhar cada vez mais todo o vídeo que você assistir aqui no meu canal no YouTube. Claro que ainda não é a inauguração oficial, ao longo dos dias eu pretendo até inaugurar com uma live, com um convidado especial, tudo está saindo do forno ainda, mas já começando aqui com este retorno de Vanderlei Luxemburgo para a terceira passagem à frente do Cruzeiro. A negociação foi fechada no Rio de Janeiro, contrato até o final de 2022, o Vanderlei que chega na noite desta quarta-feira a Belo Horizonte, na quinta já comanda o treino, o primeiro dele à frente do Cruzeiro, terá então quinta e sexta para a estreia contra a equipe do Brusque, o jogo sábado às 11 horas da manhã em Brusque, Santa Catarina. O Vanderlei está trazendo com ele na comissão o auxiliar técnico Maurício Copertino, que esteve até para assumir o time sub-23 do Santos. Eu conversei com o Copertino e ele me falou, só estou esperando o chamado do professor, então ele vem para ser auxiliar técnico do Vanderlei nesta terceira passagem aqui no Cruzeiro. E o preparador físico conhecidíssimo esteve com o Vanderlei nas passagens anteriores, em 2003, no ano da Triples Coroa, o Antônio Melo, muita bagagem, muita experiência. Então a comissão técnica do Vanderlei, talvez possa parecer um outro nome, mas a princípio os dois chegando com ele para este trabalho aqui no Cruzeiro. Por falar nas passagens anteriores, eu trouxe aqui uma arte com os números destas duas passagens, a primeira sucesso total, e a segunda já com mais dificuldade no ano de 2015, quando o Cruzeiro tinha demitido o Marcelo Oliveira, o time passando por uma reformulação. Então teve muita dificuldade naquela época o Vanderlei e acabou saindo ainda em 2015. Então vamos lá. Números totais, 126 jogos com 74 vitórias, 25 empates e 27 derrotas. 65,3 de aproveitamento, 260 gols marcados, média de mais de 2 por jogo, 135 gols sofridos, quase que 1 por jogo, 3 títulos conquistados, o ano especialíssimo da Triples Coroa. E agora o Vanderlei com esta missão de colocar o Cruzeiro nos trilhos, tirar primeiro da parte de baixo da tabela, zona de rebaixamento, e depois buscar um algo a mais na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Não vai ficar somente nesta mudança de comissão técnica. Tem novidade também para chegar para o Departamento de Futebol. O ex-jogador, ex-comentarista Ricardo Rocha, trabalhou por último no São Paulo como coordenador técnico em 2018, se não me engano. O Ricardo Rocha deve vir para fazer a função que fazia o David. Como diretor técnico, o Ricardo Rocha recebeu o convite do próprio Vanderlei Luxemburgo, viu com bons olhos, então é uma possibilidade bem grande dele trabalhar também no Cruzeiro, nesta reformulação no Departamento de Futebol Celeste. Então, muita expectativa, Vanderlei Luxemburgo está de volta, contrato até o final de 2022 para tentar tirar o Cruzeiro desta situação. Toda sorte do mundo aí para o Vanderlei, que está muito animado com esta chance de trabalhar e ajudar o Cruzeiro mais uma vez na sua carreira. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Canal Samuel Venâncio, oferecimento APVS Brasil, proteção para carro e moto, com preço que cabe no seu bolso. Venha ser um associado da APVS Brasil, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Obrigada!